Olá rapaziada, voltamos aí Resident Evil 4 versão do Nintendo Wii, beleza? Vamos juntos Resident Evil 4 versão do Nintendo Wii 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 Resident Evil 5 versão do Nintendo Wii Resident Evil 4 versão do Nintendo Wii Vai dar ruim, mano Tá ligado que aqui é o chefe, né? Paulo Wake Paulo Wake 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 Caraca. 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 Galera, uma coisa que é maneira pra caramba é que o controle, quando você faz o movimento de recarregar, os sons saem aqui, facada, ó, facada. Sai nesse alto-falante aqui, ó, recarregar. Sai aqui, é muito bacana. É um bagulho simples, mas eu achei maneiro, viu? Vai, vai. Vai, vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu sou um atalho pra caramba O que é isso? 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 Mota-lo! Mota-lo! Boa tarde, boa tarde. Pô, que mentira, mano. Calma, mano. Ah, na moral, velho. Porra, na moral. Moralzinha, manter essa mulher viva é foda, velho. É inútil essa garota, cara. Puta que pariu. O que é isso? Moralzinha. Aí está. Óbvio. 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 O que é isso? 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 Não vai entrar aqui, não, mano. Tem mais alguém aqui dentro, escondido, mano? Que isso, velho? Mentira, mano. Ah, meu irmão, cada um droppando aqui dentro, velho. Que isso. E aí E aí E aí E aí E aí Está no Oropono dentro da parada onde tu está, na maior cara de pau, teleportando aqui para dentro Oropono dentro da parada onde tu está, na maior cara de pau, teleportando aqui para dentro Oropono dentro da parada onde tu está, na maior cara de pau, teleportando aqui para dentro Oropono dentro da parada onde tu está, na maior cara de pau, teleportando aqui para dentro Oropono dentro da parada onde tu está, na maior cara de pau, teleportando aqui para dentro Wake, follow me 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 Watch out for me Wake, hold me Wake, Ohhh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL